Olha só, após um prévio exame de vista realizado dentro das salas de aula da criança, da criançada da rede municipal de ensino aqui em Londrina, crianças com até 10 anos, eles foram até a supercrest na região central, pela manhã, foi o sabadão, para sair com um diagnóstico definitivo sobre o que teria acontecido. Para você entender, você que está em casa, até não expliquei direito. Então, lá na escolinha, na escola, crianças até 10 anos, fizeram um exame lá prévio, examezinho lá, e, de repente, o oftalmologista falou, tem algo errado aqui. Ó, precisamos de um exame melhor. Aí, a prefeitura resolveu fazer, então, esse diagnóstico definitivo, reunindo essa criançada toda na creche. Hoje, nós fomos lá acompanhar. Das 130 crianças da rede municipal de educação, com idade entre 6 e 10 anos, cerca de metade delas vieram acompanhadas dos pais até o CEMEI Valéria Veronese, a supercreche. Todos os pequenos pacientes passaram por uma série de exames para identificar possíveis problemas visuais após uma triagem feita nas salas de aula. E a gente faz aqui um teste de acuidade. A gente, com aquelas placas que estão lá atrás, testamos até onde o paciente enxerga de forma objetiva, né? E, posteriormente, ele é encaminhado para a sala para fazer exame de biomicroscopia, que é aquele com as lâmpadas lá, ver quanto é que está a pressão do olho e ter uma ideia do grau dele. O profissional faz um alerta para o uso excessivo de telas por parte das crianças. Trazer as coisas próximas do olho aumenta a possibilidade da criança fazer uma miopia, né? A gente estimula aquela imagem tocar mais atrás da retina, né? O foco se forma mais atrás, o olho tende a crescer para alcançar essa imagem. A Daniele trouxe o Paulo Henrique, de 7 anos, para a consulta. Segundo ela, é melhor prevenir do que remediar, já que os problemas visuais podem interferir no aprendizado em sala de aula. Muito importante, né? Ainda mais nessa fase da idade, que a gente pode detectar qualquer problema, seja mais grave ou não, né? A gente tem que acompanhar, sim. Junto com a filha, a Gleice recebeu a informação que terá que mudar a receita do óculos da Maria Isabel. Daí, agora eles confirmaram, eles vão pegar o óculos e entrar em contato de novo. As crianças que tiveram o diagnóstico do uso de óculos vão recebê-los de forma gratuita através de uma parceria do Oftalom. Já aquelas que necessitarem de um tratamento em específico serão encaminhadas a uma unidade básica de saúde. Nós já trabalhamos dessa forma desde 2016, com diversos parceiros. Nós recebemos uma apreensão da Receita Federal de doação de armações de lentes e de armações lentes, né? Então, a gente trabalha aí com uma média de uns 60, 70% das crianças atendidas vão precisar de óculos.